Fala galera, Rafael Pinheiro aqui na área. Hoje, seguindo o que a gente estava falando semana passada, vai um treino que eu dei muito duro com o Fernando lá no seminário do Juninho, do Calazans, e puxando o gancho já daquele vídeo da semana passada que treino não se comenta, com muito respeito, segue aí o treininho que a gente deu, na verdade um carro que eu tomei, e serve de exemplo pessoal, que menos graduado pode sim passar o carro e passar a jamanta no mais graduado. Só lembrando que ele é um garotão de 25 anos e o coroa aqui tem 40, beleza? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera, galera, Big Osss! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.